As universidades de todo o Brasil vêm manifestando preocupação com a redução de 18,2% no orçamento discricionário para o ano de 2021. Em coletiva recente, a Andifes manifestou que a redução drástica resultará em impactos negativos, especialmente na assistência estudantil, pois haverá necessidade de profundas readequações aos protocolos de segurança no eventual retorno às atividades presenciais nas universidades pós-pandemia. O orçamento total do MEC sofreu uma redução de R$ 4,2 bilhões para o ano de 2021. Só nas universidades federais, o impacto é de mais de R$ 1 bilhão. Na UFSM, a previsão do PLOA 2021 é de cerca de R$ 25 milhões a menos do que o orçamento de 2020, o que impactará diretamente no trabalho de manutenção, recursos para investimento e, principalmente, na assistência estudantil. A Andifes vai apresentar ao Congresso Nacional um estudo abrangente, com o objetivo de traçar em detalhes o quanto e em onde a pandemia impactará e exigirá novos recursos financeiros para readequações ao novo normal. O anúncio da redução drástica de recursos chega no momento em que as universidades públicas se consolidam como um dos principais ativos da sociedade brasileira no combate à pandemia de Covid-19. Embora as atividades presenciais estejam suspensas, as instituições de ensino superior não pararam em nenhum momento. Além da atuação na linha de frente de 45 hospitais universitários em todo o Brasil, as instituições mobilizam o corpo técnico, docente e dissente em diferentes ações, como a campanha de vacinação para o combate à influenza, no desenvolvimento e aplicação de testes para o Covid-19, grupos de pesquisa em diálogo constante com a Organização Mundial da Saúde e na contribuição nos esforços para o desenvolvimento de uma vacina que combata a Sars-CoV-2. As IFES desenvolvem bancos de dados de abrangência local, estadual e nacional, oferecendo subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas de combate ao novo coronavírus, na saúde e na economia, e também pesquisas de campo e desenvolvimento de metodologias para compreender os reais impactos do novo coronavírus no país, como a IPCovid-19. Para conferir mais impactos dos cortes orçamentários nas universidades, acesse a reportagem completa no site da UFSM. Arantágrafo Cajal, arteries e